A CIDADE NO BRASIL 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 4,200 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabou a bateria do celular Se você passar para mim Vê se me desliga Nossa, você mostra, hein? Olha, Marquinhos Dá aqui para mim Vai? Vai, galera O pardão, cara O pardão está vivo Tem que cuidar dele Olha o tamanho 8kg É o maior do ano Mas não vai pegar o maior ainda Até o final do ano Se Deus quiser Olha lá o tamanho do lombo dele Aí, piapara Vem pescar uns pacu Aqui comigo Aqui você vai pegar uns pacu Grande Fazer a coisa Certa agora Olha o tamanho Dessa jabuticaba, cara Olha o tamanho Olha o tamanho Da jabuticaba Vai com Deus, feche Obrigado, obrigado Minha cocaína Minha cocaína